Então rapaziada, vamos pra mais um box aqui Um box da GoPro Hero 9 Black Vou mostrar pra vocês aqui o prazo que ela levou pra chegar Eu comprei ela no dia 4, ela foi postada no dia 6 Comprei esse ano aqui, chegou hoje no dia 24 Então desde o dia que eu comprei, foram 20 dias até chegar aqui em minha casa Então bora conferir, vamos ver se tá tudo bem na casa, se tá tudo ok né Aparentemente a caixa não tem nenhum problema Então consequentemente não vai ter problemas nenhum aqui né Ele foi declarado aqui como esportes e action videocâmeras Tem aqui o peso, foi declarado como 19 dólares Eu não fui taxado, chegou aqui sem taxa nenhuma Passou diretão, muito bom Então ficou um preço bem razoável Lembra galera, caso você queira adquirir uma dessa pra você Eu vou tá deixando links na descrição Tanto pra comprar, pra importar da China, como também pra comprar do Brasil Lembrando que no Brasil, se comprar diretamente por aqui Não vai ter taxas né, porque já vai tá com os impostos Agora caso você compre na China Lembrando que você pode ser taxado em até 60% do valor que for declarado Então fica atento a isso aí Tá tudo linkado aí na descrição do vídeo Vamos lá abrir aqui essa embalagem Que massa galera Tem uma outra Um outro pacote aqui de papelão né Não tá danificado Outro pacote aqui de papelão Então bora abrir e vamos verificar a nossa GoPro Hero 9 E aqui já temos ela Olha só, já vem com um cartãozinho de memória aqui Pra se não me engano ver uma película também Que o vendedor mandou aqui É, tem uma película aqui pra Pra nossa GoPro Hero 9 Uma película temperada de vidro Vamos ver se é de vidro mesmo ou se é de plástico Só vem aqui aqueles kitzinhos né, pra colocar E aqui Temos as películas Pra aplicar Tanto naquela parte traseira Como também na frontal Massa, obrigado aí vendedor Mandou aqui os acessórios Pra gente colocar a película né Pra não quebrar a nossa GoPro E tem até um paninho aqui Massa Pronto galera, agora vamos abrir aqui esse outro pacote Vamos verificar a nossa GoPro Se ela está tudo em dias Tá funcionando Aqui GoPro Hero 9 Black Eles mandam aqui também um cartão de memória Cartãozinho de memória aqui de 64 GB Massa Eu já tenho um outro aqui É, que é Extreme Pro né Ele na verdade vai chegar ainda Mas esse aqui já vai servir pra começar a testar Aqui nós temos algumas especificações da câmera né É, sensor de 20 megapixels Filma até 5K com 30 FPS Ou 4K 60 Tem aqui resistência a água até 10 metros Faz live também em 1080 Caso você queira utilizar como webcam Talvez eu utilize ela aqui também como webcam Hero 9 Black Hyperismotion 3.0 Pra quem não sabe é a questão da estabilização Essa é a minha primeira GoPro Então eu vou aprender ainda a mexer Caso você tenha alguma dúvida aí Deixa nos comentários Que eu posso estar olhando aqui Malinando E respondendo a vocês com Uma melhor propriedade Aqui tem as informações né 20 megapixels Até 10 metros Controle de voz Slow motion 8x Data overlays Streamer Super foto com HDR RAW Touch Digital né E webcam mode Tá aqui do outro lado Manda baixar o app da GoPro E aqui tem algumas informações Do que vem Na caixa dela Aqui na lateral Bora tirar daqui Deixa eu ver só como é que abre aqui Pra não onde ela ficar Porque eu quero guardar essa caixinha bonitinha Pronto Abri ela aqui pelo fundo mesmo Eu tenho um lacrezinho pra tirar E aqui tem Já um Um estojozinho Pra gente Levar ela pra onde quiser né Deixa eu baixar aqui a câmera Temos aqui um estojinho Que vem tudo aqui dentro Isso vai ser muito bom Pra transportar A GoPro Bora abrir aqui Vamos Tô super ansioso Pra conhecer essa câmera galera Vamos lá Olha só Tem aqui Mandando escrever lá No aplicativo da GoPro né Provavelmente pra Ganhar algum desconto Ou cadastrar garantia Tem aqui um manual Informando como é que você vai baixar Como é que liga Como é que coloca as coisas Tem aqui Algumas dúvidas Caso você tenha alguma dúvida Sobre o dispositivo Tem tudo aqui Vou dar uma olhadinha depois Melhor Ó Vem um cabo aqui Deu seu cabo pra carregamento Que é USB tipo C E USB tipo A Do outro lado Tranquilo Temos aqui a sua bateria Depois acho que vou ter que comprar outra Pro que eu vou utilizar Que é bateria padrão GoPro Aqui Beleza Temos esse suporte aqui Deve ser pra colar Alguma coisa Numa fita 3M Pra colar capacete Ou algo do tipo Ainda vou malenar aqui galera Temos esse suportezinho aqui Pra colocar nela E esse outro aqui também Que eu acho que é um dos que eu vou utilizar Pra usar no capacete né Como eu falei pra vocês no início do vídeo Eu vou utilizar ela Pra fazer alguns vlogs De moto Ou até de bike também Mas principalmente mais de moto E testar a qualidade dela E mostrar alguma coisa Que é mais radical Pra vocês Nesse novo canal Que eu vou criar Que é um canal mais de vlogs E falar também sobre motos Reviews de motos Essas coisas assim E aqui temos ela A GoPro Hero 9 Black Vou tirar esse papelão aqui do lado Pronto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não Só isso mesmo Aqui está ela GoPro Hero 9 Black A que mais chama a atenção A que a gente queria mais ver Desde o início do vídeo Que é a câmera em si É uma câmera Relativamente pelo tamanho Pesadinha né Muito bonita Como vocês podem perceber Linda mesmo Caraca Estou apaixonado Por essa câmera galera O material Você percebe que é um material De extremamente qualidade Você percebe que o material Tem uma qualidade Absurda né Material Qualidade Muito boa mesmo Você percebe um produto aqui De qualidade Eu ia comprar uma daquelas Câmeras Action Vamos dizer assim Meio genérica Mas não Vou comprar uma GoPro Que é uma câmera mais confiável Aqui do lado GoPro Hero 9 Black Aqui o botão de Mode Aqui deve ser Vou pegar o manual Que é melhor Para a gente começar A malinar né Vou ver se aqui Abre Aqui o botão Liga e desliga Aqui em cima Aqui tem o microfone Alta lateral lisa No fundo tem o seu touch né Bora tirar Calma aí Vou tirar agora não Acho que vou colocar a película primeiro Para não arranhar Eu sei que isso Não deve arranhar com facilidade Mas eu tenho esse receio Aqui embaixo deve ser Conectar o suporte É isso mesmo Conectar os suportes Que é aqueles que vem aqui do lado Pelo covir Coloca aqui assim E depois Parafusa Eu vou verificar isso aqui certinho Mas Basicamente vai ser isso aqui Eu coloco Na verdade Coloca assim por dentro É vai ser isso mesmo Coloca aqui por dentro E Você vai parafusar Aqui do outro lado É isso Agora é só Conectar em algum lugar né Onde tiver os suportes dela E ser feliz E começar as gravações Aqui parece que tem Um alto-falante Algum microfonezinho Cara A qualidade é muito top galera Linda 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 mesmo Mas bora Para ele puxar saco né Deixa eu ver só Como é que abre aqui Que eu quero colocar A bateria E testar Vou testar e mostrar para vocês aqui Como é Galera Meia hora depois Brincadeira Não foi isso tudo não Eu pesquisei aqui Como é que abre a caixa Porque no manual Não está muito Vamos dizer assim Didato Que eu sou meio burro Mas para abrir Nada mais é É muito fácil Para abrir a GoPro Você vai puxar Essa paradinha aqui do lado Até aparecer uma coisinha vermelha E puxa para cá Pronto Abriu E eu me batendo aqui Para abrir É tão fácil Não precisa nem colocar a força Aqui tem um USB tipo C Para carregamento E eu vou colocar A bateria dela Aqui dentro Agora Pronto Lá embaixo Tem aqueles Fiozinho ali Amarelinho né E é claro Que você tem que colocar A bateria Junto com aqueles pinos Para conectar lá É só colocar aqui Assim nesse formato Pronto Pronto Pluguei E aqui do lado Tem o espaço Para o cartão de memória Vou colocar esse cartão Meio que veio nela Para a gente testar Pronto Pluguei o cartão de memória Para quem quiser saber A posição correta Eu Coloquei exatamente Igual É meio ruim Para tirar aqui Essa pecinha aqui É para puxar a bateria Galera Ó Você puxa a bateria Por essa partinha aqui Para quem quiser saber Como é né Pronto Para tirar o cartão de memória Você coloca É Tirando ele Sem a bateria Fica mais fácil É Com Essa parte dourada Para cima Você pode ver aqui A posição correta Ó Para cima Em relação a A lente né Só colocar aqui Ó Com cuidado Pronto Assim que você colocar ele Você dá um apertuzinho aqui Bem devagar E ele trava lá Vamos colocar A bateria de volta Pronto Aqui tem o lugar De carregamento né E bora fechar aqui Pronto Lacrada de novo Bora ligar Vamos ver se tem carga Se não Eu vou ter que colocar ela Para carregar Só para testar aqui mesmo Olha Já ligou aqui Iron 9 Black Deixa eu ver aqui atrás Ó GoPro Que nossa Que coisa linda Que coisa linda Aqui a gente vai selecionar O idioma Será que tem português Tem sim português Galera Português Epa Eita caramba Quase que eu coloco Chinês Português Pronto Aviso legal Tá Concordo Habilitar GPS Ok Instala o GoPro App Para concluir Essa configuração Vou instalar agora O GoPro App Para terminar Aqui nossa conclusão Então galera Aqui estou com O aplicativo Da GoPro Deixa eu colocar As coisas para cá Pronto Emparelhar A minha GoPro O bluetooth está desativado Vamos ativar aqui O bluetooth do celular Pronto Ativado o bluetooth Conecto uma GoPro Agora ele vai procurar Aqui minha GoPro Emparelhar a câmera GoPro Pronto Emparelhar Olha só Já apareceu aqui Emparelhando A GoPro Rafael Reranovi Black Vou deixar assim mesmo Seu bom nome Pronto Ela está com 14% De bateria Já vou colocar Para carregar Assim que a gente Terminar aqui o vídeo Atualização Da câmera Disponível Sobre a proposta Quase pronta Atualize O software Da câmera Para ter acesso Aos recursos Mais recentes Da GoPro Hero 9 Ele está baixando Aqui uma atualização Eu espero Que a bateria Dê aqui Para fazer Essa atualização Deixa eu ver Só o andamento Disso aqui Senão vou ter que colocar Ela para carregar Para concluir Essa atualização Mas pelo visto Pelo andar da carruagem Aqui Vai dar tempo Vou guardar ele atualizar Aqui E já volto Com vocês Pronto rapaziada Seguinte Já configurei Aqui a bichona Já está No grau Aqui Já fiz algumas fotinhos Aqui já conectei No aplicativo Ela já atualizou Mano Sensacional As câmeras Eu até pareci Essa visão dela Que ainda não Tirei o plastiquinho Esse foto Que eu tirei aqui Foi com Esse plastiquinho Aqui mesmo Mas Não atrapalha não Não coloquei a película Ainda Só atualizei aqui Mano Mas Ela desliga sozinha Assim que você não estiver mexendo Ative o comando de voz GoPro Ligar Ela liga Se eu quiser capturar Também captura Então galera No aplicativo Aqui dela Você pode ver aqui As fotos Que você tira Na mídia Eu tirei aqui Algumas fotos aleatórias Aqui no aplicativo Dá para a gente ver Algumas mídias Que a gente tirou Por exemplo Se a gente vir aqui Em GoPro Ver mídia A gente vai ver Tudo que está aqui No cartãozinho dela Sem precisar tirar O cartão de memória De dentro Da GoPro Só conectar aqui No Wi-Fi Pronto Tem umas fotos aleatórias Que eu tirei aqui Está escuro Está à noite Mas são as fotos Da GoPro Que eu fiz aqui Aleatória Para isso Com a câmera Ultra grande Agular Mano Para isso São as fotos aleatórias Depois eu vou tirar Algumas fotos Fazer alguns vídeos Vai estar lá no canal E assim que eu criar Esse outro canal Vou estar mostrando Para vocês aí Galera Esse foi um vídeo De unboxing Primeiras impressões Da minha GoPro Hero 9 Black Caso você queira adquirir Vai ter links Na descrição do vídeo O app é esse aqui E uma coisa que eu não mencionei Isso daqui Sai som É aquele bip Caso você goste Tem links na descrição Não esquece de deixar Aquele gostei Se você curtiu o vídeo E quer receber mais vídeos Como esse Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu